Olá a todos do canal Hot Notícias. Muito bem, galera. Antes de mais nada, sempre peço aqui para vocês comentarem antes do vídeo. Bota aí um sim ou não, vai, sobre uma espécie de popularidade de alguns artistas famosos, etc. E nesse caso aqui, estamos falando do casal Brumar, Bruna Marquezine e Neymar. Vocês curtem o casal? Diz aí, vai, sim ou não, ok? Ok? Opina aqui e vamos detalhar nesse vídeo porque a Bruna Marquezine fez uma entrevista para lá de reveladora sobre alguns artifícios que ela usa. Vamos combinar, galera, para ela é fácil, né? Uma menina bonita, com aquele corpinho bonito dela. Hoje ela está mais magrinha e tal, mas ainda assim, ela é bastante atraente, vocês concordam? Embora eu preferi ela antes, mas é uma questão de gosto. Opinem aqui, vocês preferem a Bruna mais magrinha, mais encorpada como ela era, hein, hein, hein? Vocês também podem comentar aqui e ela acabou aí, como eu disse, fazendo revelações para lá de picante. Vem comigo, vocês vão saber tudo em detalhes. Também peço para vocês se inscreverem no canal. Lembra vocês que mais de 80% passam aqui e se esquecem de se inscrever. Não se esquece dessa vez e deixe o seu like. Vamos às revelações. Bruna, que está de férias da TV, diz que usa e abusa da sua sensualidade e também de acessórios provocantes lá na hora da sua intimidade, né? Eu adoro uma lingerie, adoro brincar com isso, sabe? Desde lingeries básicas, para algumas ocasiões, até o look completo, com cinta liga. E o que tiver direito, deu aquela risadinha, e estrada disso durante uma campanha para a marca Underwear. Ela, que tem 23 anos, também acabou opinando sobre peças íntimas que podem ajudar a esquentar a relação. O importante é fazermos por nós e não apenas para agradar o outro. O legal mesmo da lingerie é quando você coloca uma peça e se sente bonita, segura, atraente e confortável. E isso tudo vem de dentro para fora. Então, se você está se sentindo bem com o que você está usando, se você se olha no espelho e se sente sexo, é óbvio que o seu parceiro ou sua parceira também te verá assim. Disse a Bruna aí, fazendo essas revelações. E claro, assim, desse jeitinho mesmo, ela também acabou conquistando o Neymar, seduzindo, etc, etc. É claro que isso aí vale para um relacionamento mais recente, para os relacionamentos anteriores, e claro que se inclui o Neymar. Concorda, Tícia? É, Fran, eu concordo, né? É sempre bom fazer uma coisa diferente no relacionamento. Não sei, acho que ajuda, né? Mas também não é só isso que vai segurar um relacionamento. É, isso aí, galera. Concordo com a Tícia. O relacionamento, olha, vou te falar, é feito de, sei lá, sem ingredientes, né? Claro que os sem ingredientes não vão estar ali perfeitos, homogêneos. Mas é muita coisa que envolve. Agora, indiscutivelmente, essa parte é bastante importante. Eu costumo falar o seguinte, se não tem essa partezinha assim mais caliente na história aí, vira amizade, né? Então, isso conta bastante. Não é tudo como a Tícia disse. Tícia disse, ficou legal. Mas é bem importante. E essa aí foi uma super mega power indireta para Neymar. E dessa forma, sim, ela acabou aí seduzindo e fisgando o garotão aí ao longo desses anos todos. E vou te falar um negócio, hein? Informações que temos aí, que eles estão juntos, só não revelaram ainda e tal, tal, tal. Vamos aguardar para termos certeza disso tudo. Comenta aqui o que vocês acham. Vocês concordam com a Bruna? Deixe seu like para o vídeo. Se inscreve no canal. Notícias dos famosos. Neymar e Bruno Marquezine também aqui no canal Hot Notícias.